Ele realmente se uniu no momento em que o nome dele é o mais comentado, um dos mais no Brasil. Quem está preocupado mesmo são os humoristas. Aquele pessoal que é a fã do Mouro, saiu na rua aqui em Maringá toda hora fazendo passeata, lá na rua segurando bandeira, defendendo o sujeito, e agora aprovando-se através dos vazamentos para vazajar. E a denúncia dele, né, ele chegou, está chegando ao STF de uma outra maneira. Quando a vaidade comanda a vida do homem, pode se preparar, vem coisa ruim por aí. E ele está passando num verdadeiro corredor polonês, pagando pelos erros que ele fez. Não acredito que tenha sido com boa intenção, acho que ele tinha botado o objetivo na cabeça, mas agora é realmente, praticamente, uma carta fora do baralho de alguém que até recentemente mandava e desmandava do Brasil. tinha uma moral inabalável, estamos vendo o reino de Curitiba desabar, talvez fosse essa frase.